Você é maior do que qualquer problema. Hoje nós vamos ver o que são e o que não são os problemas, porque é que existem o verdadeiro problema do ser humano, o maior problema do ser humano, o jeito errado de lidar com problemas, dicas para você lidar com os seus problemas e duas dicas extras, bicho. Então vamos lá. Eu vou começar essa live com uma citação do Tamer, uma dica do Tamer. Abre aspas. O problema não é o problema. É como a gente lida com o problema, fecha aspas. O problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. Então vamos lá. Eu começo sempre definindo, né, bicho? Definindo o conceito que a gente está trazendo, o conceito que a gente quer trazer. Então o que é o problema? O que é um problema? Segundo o Micael, no dicionário, problema é sinônimo de crise. E crise vem do grego, a etimologia vem do grego, significa crises. Que quer dizer momento de decisão ou momento de mudança súbita. Então, do grego crises, a crise quer dizer momento de mudança, mudança súbita, mudança repentina. Para quem não sabe o que é súbita, súbita quer dizer de repente, né, repentino. Momento de decisão. Na minha opinião, a minha definição, a minha definição particular de problema, de crise, é desafio. Viver, na minha opinião, é um desafio constante. A vida é um desafio constante. E a vida requer preparação, cara. É por isso que a imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Então, uns sobrevivem com mais, outros com menos, eu digo sempre isso. Mas o fato indiscutível é que a imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Porque a vida é um desafio, a vida é desafiante, e ela requer da gente preparação. Escreve aí pra mim, a galera toda aí, qual é a sua definição de problema. Você já pensou nisso, cara? A gente vai falar profundamente sobre isso daqui a pouco. Problema eu chamo de desafio. Exatamente, Núbia. Eu faço a mesma coisa. Problema pra mim é um desafio. Vamos lá. O problema, bicho, como diz a nossa live, como é o título da live, não é maior do que você. O problema não é culpa de ninguém. Existe um padrão no ser humano que é procurar... Daniela Delgobo, deparar-se com algo que não vemos a solução. Interessante esse conceito dela, do que seja crise, do que seja problema. Deparar-se com algo que não vemos a solução é o conceito que ela tem de problema. Vai escrever no teu aí, cara, porque, presta atenção, as palavras são símbolos, ok? E elas têm o objetivo de dar um significado a uma experiência qualquer. E nós damos nomes diferentes para as nossas experiências e significados diferentes para as palavras que nós utilizamos. Então, isso é muito importante porque este significado, que a gente chama de enquadramento, o significado é uma espécie de enquadramento, muda tudo, bicho, na hora de você lidar com a coisa, com a experiência, seja ela qual for, inclusive com os problemas. Nós temos um padrão, o ser humano tem um padrão de buscar culpados, de procurar as pessoas que a gente tende a culpar alguém. Nós aprendemos com o cristianismo e com as suas derivações, com as religiões derivadas do cristianismo a terceirizar não só a solução, como também o problema. Então, ou Deus está provando, ou o diabo está tentando. Isso, ok? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que, se existe um responsável, se existe um culpado, é você pelos seus problemas. Por que, Tamer? Porque a vida é feita de escolhas. Então, os problemas que nós vivemos são parte integrante das escolhas que a gente faz, ok? Então, é muito fácil e até confortável responsabilizar as outras pessoas, culpar os outros. Cristina, Tamer, minha prima, o problema é algo que tira a nossa paz e exige uma decisão. É, exatamente. Mas segura na decisão aí que eu vou falar mais tarde. Então, cara, nós temos o padrão de responsabilizar os outros, né? De culpar alguém, de buscar um culpado. Essa é uma maneira muito equivocada. Então, o problema não é aprovação, o problema não é tentação, o problema não é culpa de ninguém, isso é bobagem. E o problema não é maior do que o ser humano. Ele demanda, assim, a sua energia, como disse agora a Cristina. E, às vezes, ele mexe com o nosso foco, como disse a Daniela, né? A gente olha para aquilo e é algo para o qual a gente não vê a solução. Mas, o fato é que é uma questão de foco, o problema não é maior do que nós. Os problemas fazem parte da vida. Por que é que eles existem? Na minha opinião, os problemas existem para que nós tenhamos algum aprendizado. Então, quando a gente... Os problemas fazem parte da vida. Ora, se tudo na natureza é feito para dar certo, nós também somos feitos para dar certo, ok? Então, qual é o grande desafio na hora da gente lidar com o problema? A gente significar o problema, a nossa atitude frente ao problema. Embora nós vivamos num contexto limitador, limitante, é claro que, embora a gente viva numa sociedade cheia de dificuldades, cheia de desigualdade, cheia de problemas, não é, em geral, a realidade que nos limita. O que nos limita é a maneira como nós lidamos com a realidade. Por isso que o problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. E o que é que determina como é que nós vamos agir ou reagir frente ao problema? É o nosso modelo mental. São as nossas crenças, entre elas, entre as quais, as que eu disse agora. Então, acreditar que o problema é uma aprovação de uma inteligência que não é você, além de você, ou acreditar que o problema é uma tentação também de uma inteligência que vai além de você, é um equívoco. Você é o responsável. Se há um responsável, você é o responsável, porque você é que faz as escolhas que geram os problemas que você tem na vida. Eu tenho, eu recentemente escutei, o Baba King gosta, o Baba King gosta de contar uma história interessante que é a seguinte, siga no que eu vou dizer para você. Ele conta que uma vez tomou um táxi, estava dentro do táxi e entrou uma, o taxista ligou o rádio e entrou uma reportagem, enfim, uma notícia de que a família do Bob Marley teria recebido naquele ano o equivalente a 15 milhões. E aí ele diz assim, um insight que ele teve que eu acho interessantíssimo. Ora, o Bob Marley, mesmo depois de 40 anos de morto, estava morto há 40 anos, ele ainda consegue faturar 15 milhões por ano. E por que que a pessoa que está viva, por que é que os vivos não conseguem resolver os seus problemas, inclusive financeiros, e prover a sua subsistência, fazer o básico da sua subsistência? eu tenho uma hipótese para isso, tá? É porque a arte de Bob Marley, a música dele, enfim, as manifestações da sua arte são fruto da sua alma, ele fazer aquilo com a alma, ele fazer aquilo com o coração. E aí, claro, bicho, quando você faz as coisas com a alma, com o coração, aquilo ganha o teu brilho, o brilho da sua alma vem para fora. diferente das pessoas que fazem as coisas sem propósito, sem sentido, enfim, que não estão verdadeiramente naquilo que fazem, ou cuja obra está apenas atrelada a um modelo mental e não a sua essência, não a sua pessoa de base, não a pessoa que verdadeiramente são. Então veja, por que é que as igrejas, seguindo aí o exemplo do Bob Marley, por que é que as igrejas, eu estou falando de um modelo mental, para depois a gente falar do jeito errado, do jeito certo de lidar com problemas? Por que que as igrejas neopentecostais são prósperas, ricas, e não só as igrejas, obviamente, mas grande parte dos seus integrantes, dos seus membros, e as igrejas anteriores, pentecostais ou evangélicas, etc., protestantes, não eram ricas, já que a Bíblia é a mesma, já que o Evangelho é o mesmo. Eu sou de um tempo, querido, você entrava numa igreja, por exemplo, evangélica, o culto pentecostal, etc., o culto era naquele chão batido, chão de terra batida, aquele banco com o duro, morou? Você sentava no cu duro e naquele chão de terra batida, bicho. Então, qual é a diferença? A diferença é que a leitura da Bíblia, a leitura e a pregação são completamente diferentes. Você pega a leitura, o modelo mental, entenda, o significado, os significados que essa galera neopentecostal dá praquilo que eles estão pregando e, claro, o modelo mental gera um discurso, verbal e não verbal, então a pregação é outra, é completamente diferente, é a mesma Bíblia, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, enfim, eles professam a mesma fé, mas são discursos completamente diferentes. Se você não estiver fora do contexto, você tem a impressão de que eles estão falando a mesma coisa, falando de coisas diferentes. Por que, Tamer? Porque a visão anterior era uma visão de escassez, a visão deles agora é uma visão de prosperidade. Então, cara, a maneira como você, às vezes o problema na sua vida é você que cria por causa do, não está na realidade. Então, de novo, por que o mesmo contexto aqui, a mesma experiência aqui, igual aqui, tem resultados completamente diferentes? Porque a maneira de lidar com aquilo, a maneira de lidar com aquela realidade é completamente diferente. Tem a ver com a leitura que você faz tem a ver com o significado que você vai dizer isso. Aí você vai dizer, ah, Tamer, eles são prósperos, eles são ricos porque eles pedem dinheiro, mas sempre pediram. Essa é uma prática da Igreja Cristã. O dízimo é bíblico, enfim, você chega em qualquer missa que você vai assistir a qualquer hora, tem lá o gasofilásio, se você não sabe o que é gasofilásio, é aquele na urna em que o sujeito joga ali a sua moeda cujo tilintar libera-lhe dos pecados, segundo as crenças do passado. Então eles sempre pediram, então o problema não é esse, a riqueza, a prosperidade não tem a ver com esse comportamento, tem a ver com a maneira como eles lidam, com o modelo mental. Recentemente, quando a gente falava falava numa live que qualquer uma pessoa da audiência, uma mulher da audiência respondeu assim para mim, disse assim para mim, Tamer, na vida tem sempre um mas. Daí eu respondi para ela, sim, a vida tem sempre um mas, porque é isso que nos faz crescer. Eu, Tamer, particularmente, devo confessar a vocês que eu já desejei que a vida fosse um mar de rosas, que a vida fosse um mar de tranquilidade. Até, cara, que eu descobri que isso significa ter morrido. Então, eu descobri isso quando eu estava internado numa UTI, todo monitorado, enfim, por tudo que era aparelho, etc, etc, e aquilo, aquele aparelho que media a frequência cardíaca, sei lá o que, aquilo, e ele alternava, não era uma linha reta. Como eu fiquei sozinho vários dias na UTI pensando na vida, não tinha outra coisa a fazer a não ser pensar na vida, não tinha uma televisão, não tinha coisa nenhuma, enfim. E eu cheguei a essa conclusão, eu falei, cara, eu quis tanto que a vida fosse uma tranquilidade, olha onde eu me meti, fiquei 10 dias lá, sussurro, tranquilo, mas todo fodido, cara, entendeu? Então, essa tranquilidade, bicho, é feita para dar errado. A vida não é uma linha reta, a vida não é uma coisa tranquila. Se liga no que eu vou dizer a você, essa tranquilidade que a gente busca fora, não é a verdadeira tranquilidade. Eu buscava uma tranquilidade fora, eu buscava que as circunstâncias da minha vida fossem tranquilas, cara, mas isso não é a tranquilidade, porque é da vida essa oscilação, é da vida esses desafios. E aí, o que que define essa tranquilidade? A tranquilidade está dentro, isso, a tranquilidade está dentro, a tranquilidade é interna, por mais que o externo, por mais que o ambiente em que você está esteja alvoroçado, esteja turbulento, por mais turbulenta que seja a sua vida, a tranquilidade você tem que buscar dentro, você tem que criar recursos emocionais para lidar com os problemas e mais do que lhe dar, vencer os problemas, porque, de novo, eles fazem parte da vida e eles têm a ver com as suas escolhas e com os significados que você dá às coisas. A programação neurolinguística diz isso, eu já disse aqui algumas vezes, você deve ter ouvido, me ouvido falar, todo comportamento, toda ação, toda forma de funcionar no mundo é sustentada por crenças. As crenças são o principal sustentáculo daquilo que a gente faz, da pessoa que a gente é. E a PNL tem uma crença muito poderosa, na minha opinião, a PNL tem alguns princípios, algumas crenças pelas quais eu vou me norteando há alguns anos, há décadas, eu vou norteando a minha vida por ali e ela tem essa crença de que, em geral, não é a realidade que nos limita. Em geral, a realidade é absolutamente normal. O que nos limita é a maneira como a gente lida com a realidade. Como especificamente, o significado que você dá e as escolhas que você faz. E essa tranquilidade que deve ser buscada dentro e não buscada fora. Bom, se uma pessoa consegue lidar bem com os seus problemas, com os problemas que ela cria, por que é que você não conseguiria? Por que é que você não consegue? Por que é que outra pessoa não consegue? Se uma pessoa consegue trabalhar e prosperar, por que é que a outra não consegue fazer o básico para a sua sobrevivência, como eu disse agora? Por que o Bob Marley depois de morto fatura 500 milhões e o indivíduo não consegue, uma pessoa viva não consegue fazer o mínimo para subsistir? Então, qual é o lance? É um mindset equivocado. É a visão empobrecida de si mesmo. Segura aí, se liga aí. Então, o indivíduo tem uma visão pobre de si, tem uma autoimagem empobrecida. O sujeito tem uma visão empobrecida de mundo à pessoa. Então, eu vou repetir a minha fala. O sujeito é aquele que pratica a samba, mas eu vou repetir. Ou a pessoa tem uma visão empobrecida de si mesma, ou a pessoa tem uma visão empobrecida do mundo, ou a pessoa tem um pensamento de escassez, crenças de escassez, ou a pessoa está acreditando, está produzindo uma incongruência, porque é muito interessante que há pessoas que acreditam em Deus, há pessoas nas suas mais diversas manifestações, nas suas mais diversas religiões, e todo o indivíduo que acredita em Deus, ele tem por padrão acreditar-se como parte disso, como parte da criação, como parte dessa riqueza. E aí o sujeito se acha a imagem e semelhança de Deus, mas na vida dele isso não acontece. A vida dele não é um espelho daquilo que ele acredita. É uma coisa absolutamente incongruente. Então, os problemas são um recado, se liga no que eu vou te dizer. Os seus problemas são uma comunicação, um recado de como você está em relação ao mundo. Os problemas são um recado pessoal, os meus problemas têm alguma coisa para me dizer, os seus problemas têm alguma coisa para dizer para você. Então, todo sintoma emocional, psicológico, físico, é uma comunicação de como você está em relação ao mundo. Há algo a ser aprendido, se você não aprende, você repete a lição e vai repetir tantas quantas vezes até que você aprenda o que precisa ser aprendido. Observe uma coisa, há determinados problemas que se repetem. o sujeito muda de vida, muda de contexto, muda de cidade, muda de tudo, mas o problema não se repete. E se repete por quê? Porque ele vai junto, ele vai junto com o modelo mental dele, ele vai junto com as crenças dele, a pessoa. Então, a pessoa vai junto com o modelo mental dela e com as crenças dela. Forma errada de lidar com o problema. Número um, se conformar. Gente, quando eu falo, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você o seguinte, algumas coisas que eu trago não é para espetar ninguém, é apenas para questionar as coisas, sabe? O questionamento é o combustível da evolução. Se não houver questionamento, a gente não evolui. A ciência evolui como avança como? Como é que a ciência avança? Vem alguém e questiona quem veio antes. Questiona o modelo que está estabelecido que alguém anterior estabeleceu. É por isso que eu trago algumas coisas aqui. Existe um padrão, eu lido com o comportamento humano, gente, porra, 36 anos, 18 dando treinamento. Então, inclusive a minha vida me serve de exemplo positivo e negativo de como as coisas funcionam, sabe? Então eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona na maioria das vezes. É claro que a peculiaridade que funciona para mim e não funciona para você e vice-versa, sim, isso existe. Agora, coisas que são mais ou menos universais. Então, há um padrão, preste atenção no que eu vou te dizer, há um padrão dos religiosos em se conformar com a condição da sua vida. Então as pessoas se conformam. Se conformam por quê? Porque ou ele está sendo tentado ou está sendo provado. Essa é a lógica da parada. Então, de novo, você acredita no que você quiser, você acredita no que você quer. A crença é sua, o significado das coisas que ainda... Você sabendo ou não, querida e queridona, tendo consciência disso ou não, o problema é que a maioria das pessoas é inconsciente desses processos. a maioria das pessoas não sabe o que não sabe. Então, mesmo que você não saiba, é você que dá os significados às coisas da sua vida. Então, se conformar com o problema é um equívoco. Outro equívoco é você fugir do problema. Há pessoas que estão correndo, correm do problema como o diabo foge da cruz. É um equívoco porque ele vai te pegar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. já dizia o filósofo Neymar do Grosso, queridão, que eu admiro muito, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Fazer de conta que o problema não existe é um outro equívoco. É a negação. A negação é o mecanismo de defesa do ego. É claro, bicho, que o problema, na minha opinião, tem a função de te fazer uma pessoa melhor. Tem a função de te fazer questionar alguns padrões do seu ego mesmo, sabe? Então, fazer de conta que o problema não existe, negar o problema, o problema você resolve na hora que ele surge. Na hora que ele surge porque quanto mais o tempo passa, em geral, mais o problema cresce. Ok? Então, a gente resolve na hora. Então, de novo, repetindo, se conformar com o problema, fugir do problema ou fazer de conta que ele existe é um grande equívoco. Terceirizar responsabilidades, buscar um culpado. Então, há pessoas que ou o problema é o chefe ou o problema é a mulher, ou quem criou o problema é o marido, ou quem criou o problema é a sogra ou o sogro, são os políticos. Quando ele não tem ninguém na terra para culpar, ele está culpando Deus ou o diabo, como eu disse agora há pouco. Deus está provando ou o diabo está tentando. Tem sempre um responsável que não é a pessoa. E esse é o maior dos equívocos. Então, você precisa assumir a sua participação na criação do problema, nas circunstâncias que você criou para a sua vida. Querendo ou não, sabedor disso ou não, você atrai para a sua vida. Dica do Tamer, querendo ou não, você atrai para a sua vida pessoas e circunstâncias absolutamente alinhadas com o seu pensamento, com a sua forma de ser, com a sua forma de funcionar. Um outro equívoco é a pessoa tratar o problema como limitação. O problema não é uma limitação, ok? Assim como ele não é para sempre. As coisas na vida são impermanentes. As coisas passam. Então, de novo, o problema tem uma boa função. Cumpriu a função dele, ele vai embora, ele deixa de existir, ok? E a gente aprende muito, cara, quando vai solucionar, quando dá solução de um problema. Porque a gente aprende a lidar com outros padrões, com outros problemas que tem o mesmo padrão, que tem a mesma base. As historinhas são diferentes, mas algumas estruturas, alguns padrões se repetem. Aquela história dos contos infantis, mudam as personagens, mudam a história, mas a mensagem que está sendo passada é a mesma. Os problemas são assim. Enquanto você não resolve aquilo, ele vai em contextos diferentes, em áreas diferentes da sua vida, aquele problema se manifesta, mas ele quer te passar uma mesma mensagem. Então, ele quer te passar uma mesma mensagem, você precisa ter olhos para ver. Então, o problema não é uma limitação, ok? Se você não está preparado para lidar com problemas, você não está preparado para lidar com a vida. Você não está preparado, preparada para viver. Então, anota aí a sua pergunta, anota aí dicas para você lidar bem com os problemas. Então, ela está dizendo aqui que algumas vezes se sente e chora, mas acho tudo muito difícil de resolver. Isso é um significado que você dá, percebe? E aí, claro, eu vou falar disso aqui agora. Número 1, assuma o problema como o seu. Quando eu me lembro quando eu tive uma hemorragia cerebral, quando eu tive um AVC hemorrágico sem ter nenhuma, sem ter nenhuma, nenhum histórico que justificasse aquilo, nenhuma pré-existência que justificasse aquilo, eu imediatamente, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar porque eu, logo comigo, no momento mais produtivo da minha vida, cara, a primeira, eu me lembro que a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi o seguinte, se eu estou passando por isso, se isso aconteceu na minha vida, isto é meu. Então, eu tenho alguma coisa a aprender com isso. O que há de positivo que eu posso extrair disso? Claro que não é nada positivo, você também tem que morrer de cerebral de uma hora para outra. E aí, você é internado, um merdel danado, uma situação danada, um transtorno danado. Eu fui internado lá no Rio de Janeiro, eu moro em Terezópolis, enfim, vocês imaginam o transtorno do filho na escola, a vida seguindo. Então, não é disso que eu estou dizendo, eu estou dizendo, uma experiência maravilhosa, não, cara. Mas eu preciso extrair algo positivo disso no sentido de me fazer crescer, no sentido de me fazer evoluir, no sentido de eu pegar esse limão, como diz o ditado, e transformar numa limonada, bicho. Agora, você só faz isso quando você entende que aquilo é seu. Se aquilo veio para você, você tem que viver aquilo. Eu acredito nisso, não estou defendendo uma verdade, eu estou defendendo um modelo, sabe? A gente, cada um acredita no que quer. Então, se aquilo veio para a minha vida, não veio à toa. Há uma, ora, se eu acredito que todo sintoma é uma comunicação de como você está em relação ao mundo, aquela foi uma puta comunicação, foi uma grande comunicação, eu aprendi muitas coisas ali. Mas, para isso, eu precisei assumir o problema como meu. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, cara, para de reclamar, para de ignorar, para de fugir do problema, encare aquela situação, aquele problema como um desafio que você precisa vencer. Dica 2, encare o problema como uma oportunidade. Oportunidade de quê, Thaymer? Vou relacionar algumas. O problema a gente encara e corta a cabeça. Eu vou ler depois com mais calma. Oportunidade de aprendizado. Oportunidade de autossuperação, bicho. Algumas pessoas têm, algumas pessoas têm compromisso com a perfeição. A perfeição não existe. Por que a perfeição não existe? Porque nós somos guiados por modelos mentais, sabe? Por mindsets. Então, o que para mim é perfeito, é sensacional, para você pode ser uma porcaria. Assim como uns gostam de Jeló e outros odeiam Jeló do mesmo jeito. As experiências da vida têm significado diferentes para pessoas diferentes. Por isso que a perfeição, nesse nível de consciência, nesse nível de existência, não pode existir. eu até acredito na perfeição num outro nível de existência. Então, o mais proveitoso, o mais útil do que a perfeição que algumas pessoas buscam está a autossuperação. A autossuperação é o compromisso de você ser melhor a cada dia. De você, de você a cada dia dar um passo a mais na direção da sua melhor versão. É a cada dia você dar um passo a mais na direção do melhor você dentro de você. Isso é a autossuperação. Alguns param no caminho. Eu acredito que alguns regridem, viu? Ah, também. Algumas filosofias não acreditam nisso. Algumas filosofias acreditam que você fique estagnado, mas não que você anda para trás. É muito interessante. Eu vou contar esse paralelo para vocês. Aqui são os exemplos que me ocorreram. Então, os espíritas, por exemplo, não acreditam que você ande para trás, sabe? Eles acreditam que você chega num nível evolutivo, você pode ficar parado ali a vida inteira, mas nunca andar para trás. Os hindus, algumas correntes hindus acreditam que eles acreditam na reencarnação e eles acreditam sim que hoje você é gente e amanhã você pode encarnar, reencarnar como coelho. É muito curioso essa visão de mundo, esse modelo. Enfim, qual é a verdade? Não me interessa qual é a verdade. Ambos estão as verdades de cada um deles, de quem acredita nelas. Eu, Tamer, não acredito nem numa coisa nem na outra. Eu acredito que... Aliás, está mais para o cara que acredita que o outro renasça coelho, renasça lagartixa, porque eu acredito que a pessoa anda para trás. Sim, eu acredito. Como é que isso se dá? É muito simples. O sujeito começa a projetar a sombra dele. Ele se desconecta tanto da sua luz porque, de novo, a auto-superação que é, é a cada dia dar um novo passo na direção da minha melhor versão. É a cada dia dar um novo passo na direção do seu melhor você, do meu melhor eu. agora, na medida que eu vou chegando na minha melhor versão e eu estou chegando na minha luz, bicho. Na minha luz, é óbvio. Na medida que eu me desconecto da minha melhor versão, da minha pessoa de base, da minha essência, o que é a minha melhor versão? A sua essência, bicho. Na medida em que você se desconecta da sua essência, você projeta o quê? Está projetando o quê? Sombra, porra. Óbvio. Óbvio. A sua sombra vem à tona. Então, por isso que eu acredito que as pessoas regridem. Eu tenho uma crença de que a humanidade está avançando tecnologicamente, está avançando em informação, está avançando cientificamente, mas regredindo moralmente. Encare os problemas com oportunidade de crescimento e, sobretudo, de mudança. Mudança de quietame da sua forma de funcionar, bicho. É. Porque, de novo, quando a gente fala de mudar, de mudança, de mudança se tratando de pessoas, de mudança pessoal, a gente não está falando de mudar a pessoa, de mudar o sujeito. A gente está falando de mudar a forma como a pessoa funciona. Há duas maneiras de funcionar na vida. Ou você funcionar certo, ou você funciona errado. Não tem outro jeito de funcionar. Ou eu estou funcionando certo, ou eu estou funcionando errado. Por que é que eu funciona assim ou acolá? Por causa do modelo mental. Há modelos que são feitos para dar errado e há modelos que são feitos para dar certo. Então, se aquele problema está ali, de novo, ele está te dando a oportunidade, bicho, de transformar a sua vida, de passar a funcionar diferente. Só que você tem que ter olhos para ver isso. Ao invés de ficar praguejando, ao invés de ficar resmungando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de focar no problema, sabe? Foca na mudança que o problema está te propondo. Foca na mudança, na quebra de padrão, de pensamento, de crença, de mindset. Eu odeio mindset. Então, a galera que os cocôs de baixo mais de sete, os cocôs de aqui gostam de falar. O negócio é modelo mental que, pô, eu estou no Brasil, eu falo português. Então, é modelo mental. É a sua oportunidade, bicho, de quebrar um padrão mental, de quebrar um padrão de funcionamento, sabe? Então, encare, dica 2, o problema ou os problemas como uma oportunidade. Na melhor, na pior das hipóteses, a oportunidade, cara, de questionar a forma como você funciona. Porque se você já se der conta de que você está funcionando errado e onde, já está bom para cacete. Você pode até não saber o que fazer com isso, sabe? Pô, também, descobri que eu estou funcionando errado aqui e eu não sei o que fazer. Então, tá bom, vou dizer que você tem que fazer. Agora, mesmo que você não saiba e mesmo que você não tenha para quem perguntar, bicho, sabe onde está o problema, sabe? Porque é um ponto cego na sua vida. Já é grande coisa, porque eu não consigo transformar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não conheço. Número 3, foque em soluções. Por quê? Porque, preste atenção, o seu foco, a sua atenção, controla as suas emoções. As suas emoções controlam as suas decisões. Então, há emoções que paralisam, que são paralisantes, cujo movimento é de estagnação. Então, de novo, há emoções que vão estagnar você, vão paralisar você. Então, você precisa saber para onde olha. Quando você olha para o problema, qual é a tendência? Paralisar, claro. Óbvio. Eu quero chegar daqui na porta, daqui no outro cômodo. Tem uma parede na minha frente, se olhar para a parede, o que eu faço? Porra, eu vou dar a cabeça na parede, vou dar com a cara na parede? Absolutamente, fica parado. Agora, quando eu começo a olhar, vocês estão entendendo a metáfora? Quando eu começo a olhar ao redor, eu vejo que tem uma janela, eu vejo que tem uma porta, sabe? Quissá tem uma ferramenta para poder quebrar a parede, fazer um buraco e vazar, porra. Agora, se eu olhar para o problema estritamente, a tendência é paralisar. Então, aprenda a... De novo, gente, isso é uma forma de funcionar, ok? É uma maneira de pensar, é um modelo de pensamento, a parar de olhar para os problemas e passar a prestar atenção nas soluções. parece simples, mas é um puta desafio, requer treinamento, requer... É um novo aprendizado, sabe? Quando a gente fala de mudar uma forma de funcionar, de mudar um comportamento, bicho, é um novo aprendizado, você vai desaprender tudo que aprendeu para aprender uma coisa nova, porque quem faz o que sempre fez vai obter o que sempre obteve. Se você continuar funcionando do mesmo jeito, vai ter como resultado o que sempre teve na sua vida. Vai repetir os padrões e vai repetir o tipo de vida que tem. Dica 4. Acredite em você. O ego é uma construção, ok? Você tem uma autoimagem positiva ou você tem uma autoimagem negativa. Isso tem a ver, de novo, com crenças. Isto tem a ver com as suas histórias devidas, isso tem a ver com as suas relações lá atrás que você repete aqui. Então, porra, você não precisa acreditar em ninguém, sabe? Mas você precisa acreditar em você, bicho, porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você? Você que é pai e você que é mãe, eu vou te fazer uma pergunta. Como eu já fiz várias vezes para alunos meus dentro de salão de treinamento, qual é a mensagem, qual é a imagem, e mais do que a imagem, a mensagem que você quer transmitir para os seus filhos? Porque se você é uma pessoa fraca nesse sentido, se a sua imagem, se a sua autoimagem é fraca, você se comporta mal, você se comporta para funcionar errado. e os seus filhos estão vendo isso e eles vão repetir isso. A chance maior de isso acontecer é enorme. É maior do que a impossibilidade. Então, a possibilidade dos seus filhos repetirem o padrão, repetirem essa forma de funcionar, é muito maior do que não repetir. Nós somos os primeiros modelos, por isso eu digo sempre, o tripé da fundência é paz, religião e escola. Então, essas coisas todas que a gente aprende, essas crenças todas limitantes, vem daí, vem dessas coisas. Acredite em você. Se você tem dificuldade de acreditar em você, acredite em algo acima de você. Pesquisas indicam que pessoas que acreditam naquilo que é maior do que elas, naquilo que é mais forte do que elas, lidam melhor com os seus problemas, inclusive com questões de saúde. Então, bicho, talvez você necessite, sabe aquela história, eu não estou de sacanagem não, estou falando sério, não é brincadeira. É aquela música, tem muitos anos, tem 20 anos essa música, abre aspas, eu era um bêbado, era um drogado, encontrei Jesus, é isso. Então, se você sozinho não dá conta do teu recado, bicho, vai buscar fora, vai buscar uma força maior do que você, vai buscar na sua fé, vai buscar na sua religião, vai buscar em algum lugar, agora você precisa encontrar em algum lugar esses recursos, essa força para acreditar em você, para realizar, porque se você não acredita em você, você não realiza nada. Então, eu sozinho não consigo, bicho, procure algo mais maior do que você, procure algo que está além de você, em que você possa acreditar, no qual você possa depositar a sua fé, a sua energia, a sua força. Dica 6, aprenda a tomar decisões. Eu, quando era garoto, 20 anos, 21 anos, o meu padrasto tinha uma frase que era assim, ele dizia sempre assim, decida, mas não deixe de decidir, decida errado, mas não deixe de decidir. Ele conta que quem falava isso era o pai ou a mãe dele, então você vê que essa história já vem de longe, mas é das dicas, dos axiomas mais inteligentes, decida errado, mas decida, faça algo diferente, faça alguma coisa, sabe? Porque quem faz o que sempre fez vai obter o que sempre obteve. Então, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente e esta decisão parte de você porque quem pode escolher o que fazer na sua vida é você. Se há alguma coisa que você pode fazer no mundo, se há alguém que você pode transformar, se há alguma realidade que você pode transformar, é a sua, porque você é o sujeito da sua vida. eu digo sempre isso para os meus, enfim, para a minha audiência, para a galera que lida comigo, eu não me arvoro em dizer que sou agente de mudança dos outros, eu sou agente de mudança da minha vida, da vida ali eu sou um facilitador, sou um mentor, só qualquer coisa que você queira, menos agente de mudança. Quem muda é o sujeito, por ele, para ele. Então, a única pessoa que você pode transformar é você, a única decisão que você pode tomar verdadeiramente no sentido de produzir transformação é na sua vida, então decida, tome decisões, sabe? Para de olhar o problema, toma decisões. Dicas extras, número 1, tenha um mentor, porque alguém, é um orientador, o mentor é um orientador, não é um cara para te dar conselho, na vida é muito cara para você ficar recebendo um conselho, recebendo palpite, como conselho no sentido de palpite. Estão repetindo, conselho no sentido de palpite, não estou aqui para ficar dando palpite nem para receber palpite sobre a minha vida. Procure um orientador, alguém capaz que já venceu esse mesmo desafio diante do qual você está. Então, você está diante do desafio, alguém já viveu aquilo, alguém já experienciou aquilo, alguém conhece o caminho mais fácil de passar por isso. e aí você peça uma orientação, você modele esta pessoa, ou seja, adote essa pessoa como modelo e repita o modelo mental, a forma de funcionar dessa pessoa. Gente, a vida é um padrão de modelagem. Nós estamos o tempo todo reproduzindo modelos. Ou os modelos que são feitos para dar certo, ou os modelos que são feitos para dar errado. Essa é a vida. Você é fruto dos modelos que você introduziu, introjetou, introjetou, melhor dizendo, e está repetindo. É isso que a vida é. Só que agora você é uma pessoa consciente, é uma pessoa adulta. Então, teoricamente, você tem condição, antes de você fazer essa modelagem, inconscientemente. Hoje você escolhe conscientemente, ou melhor, hoje você pode escolher conscientemente em quem você vai se esperar, porra. Quem são as suas referências? Dica do Tamer, o problema do medíocre são as referências. É... 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 As nossas referências definem a nossa forma de funcionar muitas vezes. Até que a gente encontre a nossa pessoa de base, até que a gente encontre a nossa melhor versão. Sabe? Então, de novo, o problema da gente são as referências que a gente tem. E toda referência está se referindo a um modelo de funcionamento, a um mindset, a um modelo mental, uma forma de funcionar. Segunda dica extra, a mais importante delas todas. Eu vou repetir, a mais importante delas todas. se você quer mudança, se você quer mudar, se você quer funcionar direito, mude o seu modelo mental. Como é que eu faço isso? Mude o seu mindset, mas não é com frase de efeito que você vai mudar mais esse modelo mental. Não é com essas frasezinhas de efeito dos co-coaches. Absolutamente. Absolutamente. Você vai mudar o modelo mental a partir do autoconhecimento e a partir do autodesenvolvimento. Autoconhecimento para você identificar o problema. Para você identificar o que é que está fazendo você funcionar errado. Identificar o padrão que está gerando aquela resposta que se repete o tempo todo. E o autodesenvolvimento para você aprender a funcionar certo. Para você aprender como é que você vai fazer. Porque às vezes, de novo, eu estou diante do problema, mas não sei o que fazer com o problema. Então, não adianta nada. Eu sei qual é o problema, não sei qual é a doença, mas não tenho remédio para tratar. Faço o que? Eu não faço nada. Continuo. Está melhor um pouquinho, porque pelo menos já sei onde é que está doendo. mas eu preciso saber o que fazer com aquilo. Então, o desenvolvimento pessoal, queridão e queridona, é uma questão de vida. É uma questão de sanidade mental. É uma questão de plenitude. Não há plenitude sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento. Nós estamos falando sobre o tema Você é maior do que qualquer problema. Perguntas. Eu não sei lidar com essa tal tranquilidade da vida. Mima C do Sete. Você está falando da tranquilidade externa, queridona? Não sei lidar em que sentido. Há uns filtros de linguagem que a gente usa. Um deles é a omissão. Omissão, todos nós utilizamos, é quando a gente diz uma coisa achando que deu todas as informações e nem sempre é assim que acontece. É por isso que as pessoas às vezes brigam, né? Mas eu falei, não, você não falou não. Eu disse, não, eu não disse. Porque, pô, você acha que disse, na verdade não disse nada. Então, o que eu quero dizer é, eu não estou entendendo o que você está... A que você se refere quando você fala de tranquilidade de vida, se é interno ou se é externo, tá? E aí, se você quiser explicar, eu respondo melhor depois. Problemas seriam acontecimentos que nos desafiam e nos deixam sem recurso. Ele te desafia, bicho, mas ele te deixa sem recurso se você não tiver recurso. Porque a falta de recurso ou a presença de... Quando ele está falando de recurso, ele está joaquim júnior, queridão. Ele está falando de recursos mentais, sabe? Você só não... Não existem pessoas sem recursos, existem estados mentais sem recurso. Então, qual é a diferença? É olhar para o lugar errado. Então, de novo, se eu olho para o problema, eu estou paralisado. Não tem recurso. Fudeu, fudeu de caçarolê. Acabou. Não vejo saída. Foi a metáfora da porta que eu usei agora há pouco. Então, a questão de ter recurso diante de um problema, não ter recurso mental para lidar com ele, é uma questão de foco. Agora, é claro que você tem que ter ferramentas para acessar recurso. Aí entra o autodesenvolvimento. Eu estou falando de pessoas autodesenvolvidas. O sujeito que sabe, ele tem controle, ele tem gestão do seu foco, ele tem gestão das suas emoções, ele tem gestão das ferramentas que ele tem já na caixinha de ferramenta dele. Ele está diante de um prego, ele saca o martelo, ele está diante de um parafuso, ele saca uma chave de grifo, acho que chama chave de grifo, sei lá. Percebe? Ele sabe usar a ferramenta certa para tudo o que se quer. João Guimarães Rosa, para tudo o que se quer, a ferramenta se tem. Fábio Eloy, o problema é mentira da zona de conforto. Exatamente. Por isso ele produz mudança. Por isso ele produz mudança. Porque dentro da zona de conforto não há mudança. Daniel Bolite, a dor de não focar e resolver o problema geralmente é maior do que a dor de solucionar logo, porque logo aquele problema, a dor de não focar e resolver o problema geralmente é maior do que a dor de solucionar logo aquele problema. Exatamente. Eu digo sempre isso, dica do Tamer, eu prefiro ficar vermelho é um dia do que amarelo a vida inteira. Exatamente isso. Há pessoas que vão ficando amarelas a vida inteira, né? E apodrecem antes de amadurecer. Camila Baltazar, bateu do eu, pega que é teu. Axé. Monique Fernandes, e Tamer, vou chegar na próxima Masterclass falando onde estou funcionando, estou funcionando errado para você me ajudar a mudar. Ela está falando da Masterclass da jornada da Plenitude, a Monique está na turma onda, enfim, fez metamorfose, fez plama, está na turma onda jornada da Plenitude, está em todas as lives aqui, é uma queridíssima e é uma figuraça muito bem morada. Tá bom, queridona, estamos juntos. Monique Fernandes, eu acredito na filosofia de Kardec, Chico Xavier, tudo passa e se está aqui não é à toa, isso eu também acredito. Ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio a vida a passeio. Cristine Bolic, queridona, não vejo como como regressão, nós não avançamos como alguns de nossos parceiros de existência avançam. Não vejo como regressão, nós não avançamos como alguns de nossos parceiros de existência avançam, não teremos como acompanhá-los. Provavelmente, estaremos no meio de pessoas menos evoluídas que nós e então seremos obrigados a conviver com os irmãos mais primitivos que nós. É, eu não quero não, eu quero andar para frente, eu quero conviver com gente mais evoluída do que eu, porque essa é uma maneira também da gente evoluir, né? Silopes, tenho aprendido muito com você, que Deus abençoe muito a sua vida, axé, obrigado, queridona. Monique Fernandes, costumo dizer, se a gente não decide, a vida decide pela gente, claro, aí quem garante que ela vai escolher o que a gente quer? Aí é do jeito dela, queridona. é do jeito dela, você toma a tendência antes, ou por você, por isso que eu digo, procura um caminho de autoconhecimento, o atendimento, porque um dia a vida te atropela, e quando ela te atropela do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela determina, quando eu do nosso jeito é mais confortável, quando eu tomo a decisão de buscar o caminho de autoconhecimento, é aquele que eu escolhi, é aquele que eu quero, é aquele com o qual eu me afino, é aquele com o qual eu me adapto, aí eu vou vivendo, eu vou levando a vida, eu vou deixando a vida, eu vou me levar, né? eu vou naquela filosofia de botiquinho, vou lá, um dia a vida vem e atropela, e me dá um caixote daquele que aí, do jeito dela, eu vou jogando de Alachá que deve, Alessandra Vilares, você não muda a gente, mas ajuda a mudar, meu marido já te ama, Axel, um beijo pra ele também, queridão, né? Rafael Veríssimo, respira muito no momento da raiva, não tomar a atitude de cabeça quente, foca apenas na respiração por um tempo, perfeito, Rafael, a calmaria das emoções, queridão, o problema não são as emoções, é como a gente lida com as emoções, é o que a gente faz com as emoções, sabe? É isso aí, essa, esse, como é que chama? Essa montanha-russa das emoções é muito, é uma grande experiência, na minha opinião. Dica do Tanner, abre aspas, problemas podem ser grandes oportunidades de crescimento, desenvolvimento e evolução, é apenas uma questão de perspectiva, fecha aspas, problemas podem ser grandes oportunidades de crescimento, desenvolvimento e evolução, é apenas uma questão de perspectiva. A galera agradecendo, Caio, Ferreira, Andréa Moura, Núbia, valeu gente, queridona, Rafael Veríssimo, enfim, a turma toda, muito obrigado a você que está seguindo aqui no Instagram, no YouTube, enfim, muito obrigado a todos vocês, muito axé na sua vida, grande abraço.